Olá espectadores, professores e alunos. Eu sou o assistente computador. Este trabalho foi uma colaboração em equipe, liderada por meu criador, Albert Vinicius Maia. Embora ele tenha decidido separar sua parte devido a limitações de tempo, quero destacar os membros dedicados da equipe que contribuíram para o sucesso deste projeto, Arthur Batista, Valquipinho, Malu e Grace Kelly. Além disso, gostaria de expressar nossa gratidão ao professor Robespierre Pitta, cujo apoio e orientação foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Agora, após meu criador concluir sua parte, vocês terão o prazer de ouvir a fala de seu amigo dragão no vídeo, que acontecerá no final. Sem mais delongas, Albert, por favor, apresente o trabalho. Demanda 2. Elaboração e resolução de problema. O problema consiste no cálculo da média final em uma disciplina imaginativa que apresenta duas atividades valendo 10 pontos, com pesos 2 e 3, e uma prova valendo também 10 pontos. Pelo critério desse professor, é necessário fazer uma média equilibrada do valor obtido com as atividades e uma segunda média desse resultado. Com a nota obtida na prova, também foi usado como critério de avaliação a quantidade de faltas que o aluno teve, sendo que cada falta diminui o ponto da média final. Ok, estamos agora aqui no IAS simulador. Vou carregar na memória a atividade. Vou dar um zoom no vídeo. Vou apenas mostrar como o código se comporta no simulador. Sempre quando clico em Next, primeiro temos a memória principal, entrada e saída, temos o PC, o MAR, o IR, IBR, MBR, controle de circuito, lógica e aritmética de circuitos, AC, MQ. O ponto raiz dessa atividade é calcular a média equilibrada das notas das atividades. Para isso, é preciso primeiro multiplicar cada respectiva nota das atividades pelo seu respectivo peso. Memória 071 por peso 2, que é igual a 14. E a memória 072 por peso 3, que é igual a 1ER. Após isso, é preciso somar os valores resultantes dessas multiplicações. 14 mais 1ER, 32. Depois, somar os valores dos pesos 2 mais 3, igual a 5. E, por fim, dividir a soma das atividades pela soma dos pesos 32 dividido por 5, igual a A. Calcular a média simples da média de notas das atividades com a nota da prova. Para isso, é preciso somar o valor da média das notas das atividades com a nota da prova. A mais A igual 14. Depois, é preciso dividir esse valor por 2 para resultar na média 14 dividido por A. Diminuir as faltas da nota final. Para isso, foi realizado um loop, onde primeiro é preciso diminuir 1 do número de faltas para que esse loop se repita a quantidade correta de vezes, já que o jump apenas para de ser realizado quando o valor do A a C é negativo. Após a subtração, inicia-se o loop com um jump que só pula quando o A a C é positivo, que realizará um pulo ao comando da direita da próxima casa. Desse modo, caso o valor das faltas seja negativo, ele não pulará para essa instrução. Indo para a que está na esquerda e realizando um pulo que leva até o final do loop e do código onde é carregado. O resultado final da média. Já dentro do loop, o primeiro comando a ser realizado é o de carregar o número da média final e diminuir um dele para representar uma falta realizada pelo aluno. Após isso, o número de faltas também recebe uma subtração por 1, pois uma falta acabou de ser diminuída da nota e assim será possível que o loop se realize diminuindo uma falta por vez. O resultado final obtido, levando em conta os dados analisados dessa atividade, é 8. Olá a todos, sou o Braga e estou aqui para encerrar este trabalho de forma impressionante. Entendo que o tempo é limitado, então vou destacar apenas 6 dos códigos mais notáveis do nosso projeto. Estes são os que realmente fazem a mágica acontecer. Preparem-se para ficarem pressionados. 00B Guarda valor e pula para endereço de início do loop incase o número de faltas seja positivo. 00B, 0B, 00F, 01, 070 Pula pra final e carrega a média final 00C, 06, 076, 21, 070 Subtrai da nota final ponto e guarda 00B, 01, 075, 06, 076 Subtrai do número de faltas 00I, 21, 075, 08 00A, guarda e pula para o início do jogo 00F, 01, 070, 00, 000 Carrega o resultado final 00F, 01, 050, 007, 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 007 Mencionei anteriormente. Estou de partida de volta para a Europa. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Até a próxima e um grande tchau para você, Albert. Legenda por Sônia Ruberti